Ainda cresce um pouco de esperança Apesar das minhas amensas Afinal, não sofri a dançar Pra que vencer a acontecer E lamentar o que só vou E ser mais um caso de amor Ainda cresce um pouco de esperança Apesar das minhas amensas Afinal, não sofri a dançar Pra que vencer a acontecer E lamentar o que só vou E ser mais um caso de amor Mais um caso de amor Apesar das minhas amensas Por aí, pra ser mais um caso de amor Só pra me ferir Dessa vez, com tantas dores e salivar Podemos superar um pouco de boa vontade Não me importa o tempo O coração não tem tarde Mas o passo pode ser tantos por aí Pra se machucar Só pra me ferir Dessa vez, com tantos nores e salivar Podemos superar um pouco de boa vontade Dessa vez, com tantos nores e salivar Dessa vez, com tantos nores e salivar Apesar das minhas amensas Afinal, não sofri a dançar Pra que vencer a acontecer E lamentar o que só vou E ser mais um caso de amor Mas o passo vai Apesar das minhas amensas E, com tantos nores e salivar Dessa vez, com tantos nores e salivar Só pra me ferir Dessa vez, com tantos nores e salivar Dessa vez, com tantas dores e salivar Podemos superar um pouco de boa vontade Não me importa o tempo O coração não tem tarde Mas o caso pode ser tantos por aí Pra se machucar, só pra me juir Dessa vez, ou quando os planos de serão Poder se superar, um pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração, humanidade Lá, 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 l Tchau, tchau.